Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sou um pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 3, mais uma vez pra trazê-los uma gameplay com uma das novas armas do game. Dessa vez nós vamos testar a Olympia, a nova shotgun que chegou ao game nessa última semana junto com a MSMC, vocês sabem que eles sempre lançam uma arma épica que tá todo mundo esperando, super da hora e uma um pouquinho menos hypada e tal, a dessa vez foi a Olympia. E não, eu não tirei ela no Supply Drops, mas o nosso amigo Rafael147, que emprestou a conta pra eu testar a MSMC, também tirou a Olympia, ele tirou num daqueles crates lá de Daily Double, tá ligado? Ele me falou lá que ele tirou um desses Daily Doubles, então eu pude testar, né, eu já tava ali na conta e ele falou, por que não então dar uma chance pra Olympia, vamos ver como é que ela tá. E, bom, no final das contas, ela é uma arma divertida, eu diria, né, ela não é a melhor shotgun, não vai substituir a Brett aí como a shotgun mais utilizada, mas de qualquer forma é uma arminha legal pra gente ter no jogo, né, uma shotgun ali de cano duplo, né, com duas balinhas no pente apenas e bastante letal a curta distância. Então, se o cara estiver próximo de você e você acertar o tiro ali na altura da barriga, do peito pra cima, você provavelmente vai matar. Pra ser bem sincero, eu até achei o range menor do que eu imaginava, sabe? Tipo, eu achei que o range de acertar e matar com um único tiro com ela seria até um pouquinho maior do que é. Faz muito tempo que eu não jogo com a KRM, né, a KRM 262, que é uma shotgun pump action, né, do Black Ops 3. Mas a impressão que me deu é que o alcance de one hit kill dela, né, de você atirar e já matar na hora, é um pouquinho dela no caso da Olympia, tá? É um pouquinho maior do que o da KRM, mas é pouquíssima coisa. Mas como eu falei, faz muito tempo já que eu não uso a KRM, então eu não sei se já teve algum outro patch que modificou a arma, o one hit kill dela e tal, tá? Mas me pareceu ser um pouquinho maior do que o da KRM. Consequentemente, é uma arma de alto risco, alta recompensa, né? Então assim, como ela só tem duas balas no pente, você tem que ser muito preciso. A vantagem dela para a KRM é que você consegue dar esses dois tiros em uma velocidade muito maior. Então se você precisar de fato acertar dois tiros no adversário para matar, tiver uma distância que precisa de dois tiros, você vai conseguir fazer com mais rapidez usando a Olympia do que usando uma KRM. A diferença é que a Olympia você precisa acertar os dois tiros, né? Você não tem a chance de errar um porque você aí teria que recarregar sua arma e aí já não dá mais tempo. De qualquer forma também, se você for pensar para o lado da KRM, né, você dificilmente também vai ter a chance de dar três tiros, né? Porque você tem que dar um tiro, pump action, outro tiro, pump action, outro tiro e aí já vai muito tempo, você provavelmente também já vai estar morto. Mas, podem acontecer aquelas situações loucas, né, de que você está dando um double jump, girando para os lados, o adversário também, ninguém está se acertando. E no caso da Olympia, você vai ter que recarregar a arma, no caso da KRM você não vai. Então nessa situação específica, nesse caso específico, é possível que a KRM até tire vantagem. Nessa gameplay de fundo que vocês estão vendo, vocês podem notar que eu estou jogando um mapa que não é bom para shotguns, eu estou jogando na Redwood, né? Um mapa bem longo, muito melhor para assault rifles, mas eu tive uma movimentação mais interessante e isso é legal, né, de jogar com esse tipo de arma, né? Eu estava falando que eu achei ela uma arma divertida, não só porque é uma arma diferente, é uma arma que tem um bom potencial de one hit kill e tal, e também é uma arma nova, Mas também porque em mapas como esse ela me força a jogar de maneira diferente, né? Então, na Redwood eu tenho que me focar em ficar sempre nessas áreas mais próximas, né? Então, aquela caverna ali de um dos lados do spawn é uma área que eu vou estar sempre. Quando eu tiver que flanquear o mapa, se eu for por um dos lados eu vou por dentro da água, que é mais difícil de me verem, né? Então eu consigo passar meio que despercebido. Se eu for pelo outro lado eu vou pela parte de baixo do wall run, então tem maneiras diferentes de se jogar com determinadas armas, e a Olympia é uma dessas armas. Uma coisa interessante é que em nenhuma das gameplays que vocês estão acompanhando aí de fundo eu estava com attachments nela, eu estava completamente sem nenhum attachment, né? O Rafael ainda não tinha jogado nenhuma vez com a Olympia, então ela estava com level 0, eu estava upando ela desde o início. E os attachments que realmente valem a pena para ela só são liberados mais para frente, né? Talvez o mais imprescindível de todos seja o Fast Mags, né? O Carregadores Rápidos, que só libera no nível 9 da arma. Então, as duas gameplays que vocês vão acompanhar aí de fundo, tanto a da Redwood quanto a da Combine, eu não tinha alcançado ainda o level 9 da arma para utilizar o Carregadores Rápidos. E antes disso tem, tipo, Sacada Rápida, Stock, o Mira Laser é só level 7, eu acho que em uma das gameplays eu nem estava com o Mira Laser liberado ainda. E mesmo depois quando eu liberei, eu achei que não tem tanta necessidade de usar o Mira Laser, né? Claro que é sempre um attachment interessante para as Shotguns, mas vocês podem notar que muitas das kills que eu faço eu miro, ok? E mesmo quando eu preciso atirar no Hipfire, o Hipfire dela é bom. Principalmente se você vier dando Slide, né? Que facilita bastante e parece melhorar o seu Hip Spread da arma em geral. Então, eu achei que o Laser Sight não é necessário para essa arma. O Fast Mags provavelmente é, porque como eu falei, você vai recarregar com muita frequência, então quanto mais você puder minimizar o tempo de reload, melhor. O Cano Longo, eu não cheguei a testar nela, né? Mas eu não sei se vocês se lembram, né? Eu fiz um vídeo já há muito tempo atrás, lá no começo do Black Ops 3, falando sobre o efeito do Cano Longo em todas as armas. E nas Shotguns não vale a pena usar Cano Longo, quer dizer, não costuma valer, né? Porque o que ele faz é apenas aumentar o alcance do dano mínimo, ok? Então, ele não vai aumentar a distância que você dá ao One Hit Kill, né? Isso é nas Shotguns padrões do Black Ops 3. Não sei como funciona na Olympia, né? Pode ser que seja uma mecânica diferente, eu acredito que não é. Então, tudo que ele vai fazer é aumentar a distância da qual você consegue acertar o cara. Não vai aumentar a distância da qual você mata o cara com um tiro, certo? Era assim na KRM, na Brett, na Argus, enfim. E eu acho que eles não devem ter feito diferente para a Olympia. Então, se você tirar a arma e quiser testar com o Long Barrel, ok. Mas eu acho que não vai fazer uma diferença muito significativa, não. Beleza? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Caso você não tenha visto o meu vídeo, a minha gameplay com a MSMC, vai ter um card aí aparecendo agora aí no final do vídeo para você clicar e ir lá assistir. Se você curtiu esse aqui, por favor, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. E eu agradeço mais uma vez ao Rafael por ter me emprestado a conta dele para testar essas duas novas armas. Eu vou, então, ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o mais.